E aí minha gatinha, sua mãe tá em casa? Não Seu pai? Também não Não tem ninguém? Vou fazer a festa, simbora! Ei, Nilson de Lima, você pensa que é assim, seu cabra? Então fique aí que eu fico aqui, e vai com calma, hein? Ei, Nilson de Lima, simbora, simbora, é bom demais Olha a batidora no suinho, olha a pegada, vai! Oh minha gatinha, cadê a sua mãe? A minha mãe, a minha mãe saiu Oh minha gatinha, cadê o seu pai? Oh meu pai, o meu pai também saiu Então amorzinho, vem aqui perto de mim Fique aí que eu fico aqui Você tá muito safado, você quer se aproveitar porque eu estou sozinha Você tá muito safado, você quer se aproveitar porque eu estou facinha Então amorzinho, vem aqui me abraçar Pra começar, beita aqui nesse sopar Vou te fazer um carinho de gosto Um pouco malicioso, você vai gostar Vou te fazer um carinho de gosto E tudo que eu mais quero é somente te beijar Pra começar Beija minha boca, beija minha boca Beija minha boca, beija minha boca E sinta esse doce e sabor Meu amor Beija minha boca, beija minha boca E diga que você adorou Meu amor Ô minha gatinha, cadê a sua mãe? A minha mãe, a minha mãe saiu Ô minha gatinha, cadê o seu pai? Ô meu pai, o meu pai também saiu Então amorzinho, vem aqui perto de mim Fiquei que eu fico aqui Você tá muito safado Você quer se aproveitar porque eu estou sozinha Você tá muito safado Você quer se aproveitar porque eu estou facinha Então amorzinho, vem aqui me abraçar Pra conversar, beijar, que deu de sopar Vou te fazer um carinho de gosto Um pouco malicioso você vai gostar Vou te fazer um carinho de gosto E tudo que eu mais quero é somente te beijar Pra começar Beija minha boca E sinta esse doce sabor Meu amor Beija minha boca Beija minha boca Diga que você adorou Eu quero ouvir esse lyAN sci- ft Richter Beija minha boca Beija minha boca Beija minha boca Beija minha boca Sinta esse doce sabor, meu amor Beija minha boca, beija minha boca Diga que você adorou, meu amor É isso aí, enquanto eu vou beijando vocês vão dançando, hein Vamos embora